Pera aí, tá faltando menos de 4 mil inscritos e você ainda não se inscreveu, mano? Amigão, já tá podendo parar com a ensinação já, é só você clicar no botão que pelo menos você vai tá me ajudando aí, né, cara? Só basta um clique que você vai participar dessa família dos porteiros que você tá maluco, mano. Então se inscreve e rumo aos 75 mil inscritos, galera. E é claro, a meta de like de hoje não podia faltar, galera. Então, por favor, já deixa o like aí, porque o like de hoje, galera, é um like, mano. Porque faz tempo que eu não faço essa meta, mas tá bom, mano, tá bom. E agora, vamos pro vídeo. Bora, galera, mais um vídeo aqui de Doors no canal. E hoje, meus amigos, os inscritos vão estar muito felizes. Porque eu vou colocar o modifier da escuridão completa, ou seja, não vai ser possível zerar lá no final. Porque, meu amigo, lá no final eu acho que vai bugar no puzzle e os inscritos vão matar a gente. Pera. Oxi, cadê o power storage? Caramba, não piscou nada ainda. Não, então vamos ver, né, galera. Bora, os scripts estão rápidos, think fast. E só vamos. Se não olhar pra ele em menos de um segundo, já toma salve. Então, mano, já sabe como é, né, galera. Bom, objetivo, galera. Eu já sabia que... Meu Deus, tinha um ice ali. Eu já sei que vai ser meio difícil de zerar lá no final, fazer o puzzle. Então, o objetivo é... Nossa, script! Então, o objetivo é só chegar na porta 100, galera. Vamos ver se vai dar pra conseguir fazer o puzzle, mano. Por mim, eu zero na porta até a porta 100 já é zeramento pra mim, hein. Meu Deus, script toda hora, galera, ó. Nossa, vamos tomar com certeza, mano. Nossa, eu tô até vendo, galera. Ai, meu Deus. Olha isso, outro script, mano. Por que eu coloquei think fast, cara? Tá, script fake. Eu caí... Mano, tô caindo nos script fakes, galera. Deu ruim. Deu ruim demais. Tô caindo nos script fakes. Já, já vai piscar, hein. Bora. Eu acho, galera, se tirar o think fast, dá pra zerar o doors lá com essa escuridão. Eu só acho, tá? Mano, deu ruim. Deve estar vindo o rush e a gente tá aí tomando, né? Meu Deus. Ah, tô vivo. Tô vivo. Bora. Nossa. Mano. Mano. Tá, beleza. Tô vivo porque eu sabia que era 14. Script fake de novo, mano. Bora, galera. Vou evitar usar a lanterna, porque senão, mano, lá no sick já deu ruim já, tá? Opa. Ai. Script chatos, gente. Nossa, mano. Coitado dos mobile, velho. Ah lá, tomei. Não, tomei não. Galera, é terrível esse modifier. Bora. Nem tá vindo. O cara tomou vitamina. Deu ruim. Tá vindo não? Relaxa. Oxi. Mano. Ué. Meu PC tá morrendo. Só pode, gente. Meu PC tá morrendo aqui. Mano, meu PC tá morrendo. Tô se for, mano. Mano, não sabia que tava vindo que meu PC tá morto. É, galera. Quando eu falo que meu PC tá precisando de ajuda, não é brincadeira, meus amigos. E agora eu tirei o think fast, porque, mano, tô de saco cheio já. Vamos jogar só na escuridão mesmo. Que ódio, mano. Ah lá. Script fake. Não vou nem olhar pra trás. Bora. Não vou gastar minha lanterna. Não vou gastar nada, mano. Bota 6. Nossa, galera. Mas é sério, mano. Não carregou rush. Não carregou barulho nenhum, mano. Eu só morri do nada, mano. Achei que eu tinha tomado por um squid, sei lá, aleatoriamente. Squid fake de novo. O cara olhou pra trás, muito burro. E entrou no armário, por algum motivo. Achei lockpick. Caramba. Bora. Tomei vitamina, mas não precisa tomar, não, galera. Squid fake de novo. Olha os caras olhando pra trás, galera. É o terceiro squid fake e os caras olhando pra trás, gente. Certeza, mano. Eu sei disso, porque tinha um cara iluminando aí, olhou pra trás e tomou. Tá, porta 12. Tem que abrir a porta 13. Ah, esqueci o dupe no máximo. Ó, se abrir aqui, provavelmente vai piscar. Vamos ver se piscou mesmo. Vou ficar aqui atrás da sua besta? Tem um cara de besta? Não mesmo. E os carinha avançando. Não é não, mano? Não é não, mano? Tá, não tá vindo não? Mano. Ah, spawnou, cara. Nossa senhora. Morri, galera. Meu Deus, morri não. Por pouco. Nossa, galera. O que foi isso, mano? O que foi isso, cara? Tá maluco, gente? Ó, ó o cara. O cara ia morto ali. É, galera. Até agora não veio nenhum Screech. Vamos indo, mano. Os carinha tudo avançando, velho. Eu fiquei lá atrás esperando o Rush vir, porque ele vem a partir da porta 13, mais ou menos. Pois é, mano. Bora. Não é essa a porta. E os caras abrindo. Caramba, os caras nem esperam mesmo, né, mano? Cooperação zero. Olha lá. Tem um abrindo aí. Esse, mano, esse que tá abrindo aí vai morrer com certeza, galera. Pode ficar tranquilo. Tem muita foba. Cedo morre. Rimou? Não rimou, mas... Gostei da frase. E deve estar vindo. Mano, mano. Tá vindo não. Vambora. Ai, mano. Nem o medo, né? Se tiver vindo do nada. Tá vindo. Tô vivo. Nossa, não assistiu o Skrits comigo. Mas, se a gente tá indo no armário, o Skrits aparece. Então, tá tranquilo. Olha lá, olha lá. Nossa, todo mundo morreu. Como que todo mundo morreu, mano? Meu Deus, cara. Vocês são muito ruins, velho. Mano, era só ficar aqui do lado. Meu Deus, galera. É o que eu falo, né? Quem cedo... Quem afoba, cedo morre. Meu Deus, galera. Acharam a alavanca. E eu reclamo mesmo, mano. Sou tóxico. Tem que jogar cooperativamente, galera. Olha, olha quanta gente tá morta, galera. Meu Deus, mano. Uma vela seria de boa ajuda, né, gente? Mas, né? Ó, não tem... Não tem... Ai, mano. Tô morto, galera. Olha a minha lanterna, gente. Skrits fake. Eu olhei sem querer, mano. Nossa, mano. Até agora não veio nenhum Skrits pra mim, galera. O Kingfetch fez diferença, mano. Que isso, doido? Ó. Beleza. Mano, eu preciso muito de pilha. Preciso muito de pilha. Nossa, é out. Caramba. Caramba. Meu Deus. Rauch, deixa eu pegar aquela... Isso. Deixa eu pegar aquela vitamina, Rauch. Obrigado, mané. Obrigado, mané. Tamo junto, Rauch. Você é de... Mano, você é muito legal, velho. Ah, o Rauch tá dificultado. Nossa, é mesmo. E eu brincando. Nossa, galera. Eu brincando ainda. Que isso? Mano. Eu sou muito idiota, galera. Também é vitamina. Eu nem sei saber, mano. Bora. Ah, mano. Deve tá vindo e a gente tá morto. Ó. Ou não. Meu Deus. O Screech veio agora pra mim. Agora deve tá vindo. Porque não é possível. Ah, mas se tá vindo e a gente tá vivo. Relaxe. Screech fake e o carinha aqui doidão, né? Bora, galera. Mano, precisa ser de noção. Nem sei se tá vindo. Só tô aqui atrás, gente. Nem sei se tá vindo. Olha lá. Os caras chegam no SIC e eu tô lá atrás. Mas tamo morto, galera. Por quê? Porque não vai dar pra enxergar nada no SIC, meus amigos. Olha isso aqui. Nossa senhora, mano. Deu ruim, galera. Pode dizer adeus já pro bagulho. Tá, esquerda. Eu vi o... Nossa, dá pra ver as partículas. Meu Deus, galera. Tá. Vai ser meio. Isso. Mano, dá pra ver as partículas por pouco, galera. Nossa, por pouco mesmo. Nossa, que cagaço. Meu Deus, galera. Mano, fala que tem Crucifixo aqui. Nossa, tem um Screech ali em cima. Meu Deus, galera. Que difícil, mano. Bora, eu vou avançar porque acho que não vai vir nessa sala grande, não. Só depois que abrir a próxima porta, hein. Ah, galera. Tem um good time. Por isso que tô suspeitando que eu não tava vendo nada até agora direito. Ó, mas agora deve tá vindo, hein. É, mas não tem safe spot. Deu ruim. Mano. Onde a gente tá, cara? A vela do cara ficou acesa. Beleza. Então não tá vindo. Chegamos no Figuri. Caramba, mano. Chegamos no Figuri, galera. E tá tudo escuro. Mano, cadê? Ah, velho. Ó o Screech, cara. Ainda bem que eu acho que o Screech desaparece na cutscene. E tá tudo escuro, gente. Mano, como que joga, cara? Ah, mané. Mano, eu vou fazer isso. Galera. Nossa, o trovão ajudou, hein. Trovão ajudadas, mano. Nossa, galera. Deu ruim, mano. Não vou lootear nada porque a galera roubou o dinheiro o jogo todo. Então, né. Deixa quieto. Bora, galera. Quatro. Meu Deus. Onde é que eu tô? Morri, galera. Mano, não consegui nada. Nossa, tem um carinha com isqueira ali, velho. Bora, galera. O Figuri tá ali, ó. Nossa, tá subindo. Bora. É quatro, dois. Nossa. A Greenlight. Tá, galera. Ih, alguém entrou no armário. Beleza. Ó. Nossa, roubaram meu livro na cara dura mesmo. Quatro, dois, dois. Screech. Ai, pilantra. Quatro, dois, dois, oito, quatro. Beleza. Não abre ainda. Não abre ainda. Deixa todo mundo aqui em cima. Meu Deus, Screech. Deixa todo mundo aqui em cima. Ó lá, ó lá. Ah, mané. Meu Deus, cara. Nossa. De novo, Screech. Sai. Mané, quinta vez só porque tá no Figuri. Ah, mané. Viu no armário de novo o Figuri, cara. Bora. Mano. Tá, ele subiu. Subiu. Ele subiu, GG. Nossa, perfeito. Ah, mané. Bora, galera. Vou abrir. Mesmo com o Figuri aqui em cima. Mano. Perfeito. Nossa, não era pra subir. Coitado. Mano. Peguei a lockpick. Peguei a lanterna. Ai, cara. Que ódio, mano. Mano, pegaram a chave, velho. Meu Deus. Cara, não era pra levantar. Aí, a galera levantou, mano. Deu ruim. Ah, galera. Nossa, mano. Não dá pra ver nada, gente. Que ódio, mano. Vai, Screech. Que desgrama, mano. Parece que tá com o Tank and Fast, mano. Que da hora. Que bicho chato, velho. Aí, galera. Good timing. Mas o Screech, olha lá. Olha lá. Ah, mano. Que chatão, hein. Mano, deve tá vindo e a gente tá aqui avançando igual idiotas, mano. Olha lá. Ah, velho. Morri, né? Que ódio, velho. Não dá pra ver nada, gente. Bora, galera. Aperei. Vou jogar com o máximo overdrive na escuridão agora, mano. Aperei, galera. Sério. Não vou ficar aqui jogando. Ah, cagado esse jogo, mano. Olha, não dá pra ver nada ainda, gente. Só com lanterna mesmo. Ou com shaders, né? Porque o shaders também ajuda bastante, velho. Beleza. Abri aqui, ó. Abri com a chave. Tinha a carinha querendo usar lockpick, certeza. Cara, é muito rataria desse zap. E essa aqui, porta, né? Beleza. Porta 8. Nossa. Que que é isso? Mano, se fosse dupe, tava geral ferrado, galera. Ih! Ah, mano. Não vou abrir, não. Vai cagar você, Spinget. Ruim. Você que se ferre aí, mano. Bora, galera. Vamos dar de voidar todo mundo agora. Quando eu falo que a galera pega dinheiro pra morrer, eu não tô brincando, não, mano. Por isso que eu nem abri lá, galera. Tô com raiva de todo mundo. Bora. Meu Deus. Mano, não dá pra ver nada. Se eu cair num dupe, é por causa disso aqui. Ó, o Ice mostrou a porta. Beleza. Confio no Ice, né, galera? Tem que confiar no Ice, pô. E tá vindo o Rish, só que a gente voidou ele. Voidamos o Rish. Muito bom. Alguém com certeza morreu já. Puxa. Dois scriptfakes, isso mesmo? Caramba. Nossa, galera. Tá. Mano. Mano. Bora, né? Meu Deus, quase entrou no dupe. Tá indo, galera. Olha. Vou até abrir aqui já. Beleza. E tava vindo o Rish. Beleza. Ó. Apreula. É isso, galera. Tava acelerando muito, mas eu tô ficando sem pilha já, mano. E os caras olhando pra trás pelo esse transcrit. Meu Deus. Cara, não confia no scriptfake. Bora, galera. Tamo indo. Meu Deus. Tá, essa porta. Nossa, agora eu não sei qual porta, mano. Olha isso, galera. A escuridão, todo mundo fica batendo em si. Ah, mano. Onde é que a gente tá, velho? Bora. Tá vindo o Rish. Tô vivo. Beleza. Tô vivo. GG. Essa porta, achei que tinha um aberto. Ah. Beleza. Nossa, gente. Tava avançando tudo já, gente. Mó medo, mano. Tá. Abriram. É do meio aqui. Só bora, galera. O scriptfake. O Beiko olhou pra trás. Muito ruim. Bora. Tá, chegamos no SICK. Cara, se vier Rish, eu desisto, galera. Mano, valeu, galera. Na hora. Tá, não veio não. Beleza. Bora, galera. Mano, não tem nem como a gente perder isso aqui, eu acho. Só se a gente for muito ruim mesmo. Olha isso. Tá, esquerda. Nossa, galera. Olha isso, cara. Não dá pra ver nada. Meio. Meu Deus. Mano, que rollback chato, cara. Nossa, agora iluminou tudo. Mas passei, né, galera? Passamos. Mano, é que tão avançando. Tão avançando no meio. Que ódio. Switchfake. Bora. Nossa, a antena aqui do Agobino tá iluminando, viu, mano? Aí sim, gostei. Tomou dupe. Nossa. Mano, na cagada. Senão ele ia tomar dupe na hora mesmo, mano. Que cagão, velho. Vou ficar aqui, galera, ó. Se vier Rush, mano. Tô protegido, cara. Beleza, galera. Caramba, não veio Rush. Vocês acreditam, gente? E o Figurita aí, ó. Que isso, Figurizão. Que isso. Tá. Mas vai ser difícil, viu? Bora. Pegar aqui os livros. Pegar lá o papel também. Beleza. Pegou. Pegou o Bacon. Não. Tô aqui, galera. Tô aqui vendo se o pessoal vai pegar os livros. Nossa, pegou. Pegou. Cinco. Os caras tão morrendo. Cinco, dois. Cinco, dois, cinco. Tá. Cinco, dois, cinco, seis. Beleza. Como é que o Figurita, cara? Nossa, pegou. Mano, não tô vendo nada. Beleza. Nossa. Calma. Mano. Beleza, cara. Mano, cinco, dois, cinco, seis. Pegou. Meu Deus, galera. Mano. Cara. Para de andar, Bacon. Meu Deus. Tá. Cinco, dois, cinco, seis. E veio o Skrit desgraçado, mano. Cara, falta o X, gente. Falta o X. E ninguém pegou aqui. Certeza. Ó. Sabia que tava aqui, né? É um, galera. É um. Beleza. O quê? Ah, mano. Bora, galera. Nove, dois, cinco, seis, um. Ó. Bora. Beleza. Meu Deus. Pegou alguém? Não, pegou não. Beleza, galera. Então vamos, então, né, galera. Beleza. Outra vitamina. Mano. Peguei. Nossa. Se tiver vindo, deu ruim, hein? Não, todo mundo tá aqui. Ah, o cara achou o crucifixo, eu acho. Que ódio. Mas acho que ele vai usar, hein? Ele vai usar o crucifixo, com certeza. Usou. Cara ruim, mano. Que cara ruim, cara. Ah, velho. Tá tudo escuro, galera. Nossa, tava... Tava aberto aqui. Que legal. Tá, dupe ali do lado. Outro squid aqui na gaveta. Que legal. Ah, mano. O cara achou o crucifixo pra perder, galera. E a sala da alavanca que ia encaixar. Beleza. Ó, vamos, mano. Ó, será que tá aqui? Não. Meu Deus, tem hora que fica tudo escuro. Achar a alavanca. Beleza. Bora. Ai, mané. Não tem como, galera. Outro squid. E ódio, mano. Cara, não vou achar nunca uma pilhazinha pra mim, cara. Beleza. Ó, vamos. Bora, galera. Tá vindo rush aí, mané. Mano, não sei. Calma, cara. Não sou besta. Achei que eu sou besta? Não mesmo. Bora. Ó. Ó como é que fica tudo escuro, mano. Do nada clareia, gente. Precisa ser que o nível é complicado, mano. Porque não dá pra jogar assim, velho. Do nada fica escuridão total, mano. E a chave da caveira. Será que alguém tem? Com certeza, né? Não, ninguém tem. Caramba, que tristeza. E os caras avançando. Eu tô aqui procurando um... Sei lá, mano. Uma lanterna pra mim, cara. Eu tô precisando muito de uma pira e não vem, mano. Aí, já... Mano, já avançaram, já. Isso aqui é dupe. Nossa. Mano, quase que eu caí num dupe, cara. Ainda bem que eu fui pro canto. E ali no canto o dupe não pega, gente. E veio o Screed. Nossa, mano. Não dá pra ver o Screed de nenhuma forma. Ah, velho. Mano, eu morri lá no fundo, cara. Os caras também, eles são muito afobados. Eu tô te falando, cara. Os caras são muito ruins, gente. Mas, enfim, galera. Se você gostar desse vídeo, se você já gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like. E é isso. Não se esqueça para mais vídeos. Espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do vídeo. E falou. Um abraço do vídeo.